Desde a última quinta-feira, gente, Mato Grosso do Sul está com dois toques de recolher, conforme a Ingrid disse, e os horários serão conforme a categorização do plano prosseguir. A decisão leva em consideração a categorização em bandeiras feita pelo plano de retomada segura do Estado, o prosseguir. E segundo o mapa do prosseguir, os municípios que estão nas cores amarelas e laranjas estão usufruindo de uma hora a menos do toque de recolher. Ou seja, das 23h às 5h da manhã. E como o Três Lagoas está na bandeira laranja do prosseguir quando o risco é médio, acabou adotando o novo horário do toque de recolher, das 23h às 5h da manhã do dia seguinte. E essa determinação acabou ajudando comerciantes que precisam trabalhar à noite. É o caso do comerciante Erick Aron, que é proprietário de uma conveniência. E desde o início da pandemia, vem amargando o prejuízo. É energia elétrica mais cara, vendas caindo em 50% e sempre fechando o mês no vermelho. Ó, 50% praticamente. Pra conveniência, isso é um prejuízo, porque já que é luz, energia, enfim. Sim, porque o nosso movimento, ele melhora depois das 8h da noite, né? Quando as grandes lojas, os mercados grandes estão fechados, ou vão fechar, que o nosso movimento começa. Com o novo horário do toque de recolher, muitos comerciantes, assim como o Erick, esperam lucrar um pouco mais. Ah, melhora, né? Uma hora a mais não parece nada, mas melhora muito pra nós. Com certeza. Mas vale lembrar que ainda estamos em uma pandemia e todos os cuidados de biossegurança devem ser tomadas como uso de máscaras e higienização. Quanto às fiscalizações, elas serão reforçadas por conta do carnaval. Mesmo Três Lagoas não optando pelo ponto facultativo, a vigilância sanitária estará nas ruas atuando com aqueles que insistem em promover aglomeração. Nós vamos estar com uma equipe na rua todos os dias. Vai ter a fiscalização, a PM vai estar acompanhando nós, a PMA, a Civil e o Corpo de Bombeiros. Então vai ter fiscalizações em alguns ranches, em alguns locais de aglomeração, principalmente onde houver denúncias também. Então nós vamos estar trabalhando com o nosso efetivo todos os dias. No final de semana, no sábado, domingo, na segunda, na terça, na quarta, normalmente. A vigilância sanitária não vai parar. Três Lagoas espera receber um número considerável de turistas neste carnaval. E o comitê de enfrentamento esteve reunido na última quinta-feira. O promotor Moisés Casaroto, membro deste comitê, reforçou que mesmo com uma hora a menos no toque de recolher e com o feriado parcial, haverá fiscalização mais intensa nas ruas de Três Lagoas e punição aos que insistem em promover festas clandestinas. A fiscalização, o governo do estado, inclusive, foi muito bom, que é uma atuação estadual. O governo do estado já decretou que não pode ter, então todos os municípios também já decretaram isso. Já vem um anúncio para a polícia militar, para a polícia militar e ambiental, polícia civil. O comitê também vai, junto com a vigilância sanitária, vamos trabalhar para, realmente, aumentar a fiscalização. É um período, a gente sabe que, tradicionalmente, é festivo, mas, realmente, não sendo um feriado e sabendo que tem Covid, as pessoas, até por consciência, não devem fazer férias clandestinas. Tendo festas clandestinas, a gente vai inibir, vai coibir, vai reprimir e, também, se for caso, tomar previdência para os responsáveis, para quem organiza, não só dissipar naquela hora, mas responsabilizar. Se precisar prender, vai prender, é possível, de quem organiza festas clandestinas. Já falou o nome, né? Fresta clandestina, não pode aglomerar nesse momento de pandemia. Pessoas ainda estão sendo internadas, tem mais de mil casos ativos, pessoas estão ainda na UTI, pessoas ainda estão morrendo. Quem tiver dúvida disso é só no hospital. Se tiver coragem de entrar no hospital, onde tem os pacientes com Covid lá dentro, para ver que eles estão entubados, não há dúvida disso. Ou falar com familiares que morreram, para parar com essa ideia de que está tudo certo. Não está tudo certo, a gente precisa ter muito cuidado ainda. A gente tem que se segurar. Tem várias atividades que a gente pode ir, então, tem vários restaurantes abertos, você pode se frequentar com tranquilidade, você pode fazer, sim, uma pequena conversação na própria família pequena, que já convive. Agora, festas maiores, festas clandestinas, realmente, é um atentado à saúde pública, é uma falta de solidariedade, de humanismo, sabendo que outras pessoas podem ser contaminadas e até serem mortes por causa disso.